Eu vou comer ele, eu vou comer ele, bota ele comigo que eu vou comer. O senhor quer ficar com ele aqui? O senhor é o diretor, isso não é ideia não, o senhor é o diretor. A noite é uma criança, a noite é uma criança. Só diga uma coisa, parceiro. Cozinha esse cabelo aqui, o cara já me chama de gostosa. Vai dormir nessa cela aí hoje. Aproveitem que ele tá de cabelo grande, hein? Vai pegar o sabonete, vai ser feito de alcinha, hein, irmão? Cabelo de alça de boquete.